Música Alô, boa tarde, boa tarde pra você, estamos começando a partir de agora o nosso programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar. Boa tarde pra você em todo o Rio Grande do Norte e começa assistindo, acompanhando o nosso programa, hoje mais um sábado e o programa sempre falando em saúde. Teremos o doutor Belizio Geriatra, teremos também o doutor Cleiton, aqui no programa Conexão RN, você acompanha todos os sábados os profissionais de saúde no Conexão RN em Saúde. Boa tarde pra você que nos assiste, que nos acompanha em todo o estado do Rio Grande do Norte pela TV União. Está começando a partir de agora o seu Conexão RN. Conexão RN começa, a gente já traz aí a participação do geriatra doutor Belizio, que atende em Caicó, que atende várias cidades da região do Ceridó, na clínica Santa Clara, aqui em Caicó. Então você sabe onde fica, fica na Coronel Martiniano, centro da cidade. A gente já começa falando sobre geriatria, falando sobre o cuidado ao idoso com o médico doutor Belizio, a partir de agora na tela do Conexão em Saúde. Olá telespectadores, eu sou o doutor Belizio Neto e hoje a gente vem falar de um tema de fundamental importância que é o câncer nos idosos. Estamos em outubro e o outubro relembra câncer de mama, relembra o outubro rosa. Então, pegando essa deixa do outubro rosa, a gente vai falar de alguns aspectos do câncer no paciente idoso e nas outras idades. Então, como é que a gente previne? É a grande pergunta da população, das pessoas que querem envelhecer com saúde, como se prevenir do câncer. Existem algumas medidas, de maneira geral, que a gente pode orientar você que está em casa, como, por exemplo, alimentação. Você evitar produtos industrializados, evitar aqueles alimentos com muito tempero, aqueles alimentos defumados, alimentos com agrotóxico, é uma prevenção eficaz que todos nós, todos vocês podem fazer no dia a dia. A atividade física é uma outra importante medida de hábito de vida que a gente pode instituir no sentido de prevenir o câncer, não só o de mama, mas o câncer de maneira em geral. Além disso, uma boa noite de sono, além de melhorar o seu envelhecimento, vai prevenir também o aparecimento de alguns cânceres. O cigarro, que é o grande vilão do câncer de pulmão, mas ele também é um carcinógeno, ou seja, é um indutor de vários cânceres em várias outras áreas do organismo, câncer de cólon, câncer de mama, o cigarro, ele está envolvido isoladamente, ele é o maior carcinógeno de todos. Então, evitar fumar faz parte dessa prevenção que a gente chama prevenção primária de alimentação, de hábitos de vida com atividade física e hábitos saudáveis sem o cigarro e também sem o álcool. De maneira secundária, como é que a gente pode orientar a vocês, telespectadores, a prevenir essa doença tão desestruturante, essa doença tão temida pela população? Procurar o seu médico para ele pedir os exames necessários o quanto antes. Que exames seriam esses? Dependendo da faixa etária, a gente pode solicitar aquele exame específico para aquela doença. Então, nesse outubro rosa, a gente solicita a mamografia. A mamografia em pacientes, mulheres acima de 50 anos, ela está indicada como forma de rastreio populacional. É bem verdade que algumas pessoas, algumas mulheres em idades mais jovens, principalmente aquelas que têm história familiar de câncer de mama, elas precisam fazer a mamografia mais cedo. Então, você mulher, acima de 45 em alguns protocolos, mas principalmente acima de 49 anos, 50 anos, deve procurar seu médico para que ele solicite o exame de prevenção do câncer de mama, que é o principal câncer, é o câncer mais prevalente nas mulheres. O homem deve procurar o seu médico, geriatra ou mesmo urologista, para fazer a prevenção do câncer de próstata. Esse é o mais comum no paciente do sexo masculino. Toque retal e PSA, às vezes necessitando também de ultrassom, é uma forma de se prevenir ou detectar precocemente o câncer de próstata. Então, falamos de câncer de mama mais prevalente nas mulheres, câncer de próstata mais prevalente nos homens. Não devemos esquecer do protetor solar, para evitar o câncer de pele, que é o câncer mais prevalente nas duas faixas etárias. Ter cuidado na prevenção secundária também do câncer de colo retal com exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, ou seja, coleta as fezes e vê se tem sangue, ou colonoscopia anualmente. Inclusive, no câncer de pulmão, a gente solicita uma tomografia de baixa dosagem naqueles pacientes que têm alta carga tabágica. Antigamente se fazia o rastreio com raio-x, mas hoje a gente já se faz, a evidência mostrou que a tomografia de baixa dosagem em pacientes que têm alta carga tabágica é mais eficaz do que o raio-x. Então, falamos de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, câncer de colo e o câncer de pulmão. As mulheres também devem se preocupar não só com câncer de mama, tem que se preocupar com câncer de ovário, outro câncer ginecológico e recomenda-se o preventivo ginecológico, recomenda-se a ultrassom, a depender da faixa etária e do ginecologista que solicitar. De maneira geral, são os cânceres mais prevalentes na população, esses que eu vos falei. Existem várias outras formas de prevenção, mas esses são os que mais acometem as pessoas. Como perceber que um paciente está com algum sintoma que chama a atenção para um câncer? Os sintomas mais prevalentes, mais comuns nessa população que tem câncer, tem uma doença neoplásica, são perda de peso involuntária, é um dos sintomas mais comuns no paciente que tem câncer. Ele vem perdendo peso involuntariamente. Uma tosse que não passa, não é doença respiratória, uma roquidão que não passa, uma ferida que não cicatriza, uma tosse com sangue, fezes com sangue, são sintomas, um nódulo na mama, são sintomas que chamam a atenção para a doença neoplásica, para o câncer. Então, se você é paciente, se você é idoso e requer ou quer envelhecer com saúde, tente fazer sua prevenção primária com alimentação, com hábitos de vida saudável, procure o médico que possa fazer um check-up, um oncológico check-up, para detectar precocemente os cânceres mais prevalentes. Meu, muito obrigado e espero que as dicas que tenhamos feito nesse vídeo possam contribuir para você, um envelhecimento mais saudável. Acompanhamos, portanto, a entrevista ao Dr. Belizio Neto com a gente, no nosso programa Conexão RN, na tela do Povo Potiguar. Vamos ao intervalo, a gente volta já com mais um Conexão em Saúde. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes, quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o Call Center, atendemos 24 horas. E os contatos, no 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos. E, tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. RN Projetores, uma empresa especializada em venda, locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo. Há 15 anos prestando serviço com excelência. RN Projetores, tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados. Tem também sonorização de ambientes, instalação de home dealer e locação de som. Agilidade, qualidade e compromisso. RN Projetores. Voltamos com o nosso programa Conexão e Saúde na tela do povo potiguar. Agora é a vez do Dr. Clayton, está com a gente já aí, vai falar sobre a sua saúde, vai dar dicas também de você se sentar, de você caminhar, de evitar problemas realmente das suas articulações. Então, o Dr. Clayton é fisioterapeuta aqui em Caicó e a partir de agora com a gente no Conexão em Saúde. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde a todos do Conexão RN. É um prazer estarmos de volta, como você me falou, hoje de forma inédita. Esse projeto de extensão da clínica é uma idealização nossa. Nós já fazíamos ele no passado e ficamos com saudade, então retornamos a fazer juntamente com a nossa equipe. Um dos diferenciais é porque antes eu fazia só e agora eu faço com a equipe da clínica. A clínica é composta de alguns profissionais, não só fisioterapia, mas nós temos educadores físicos, nós temos nutricionistas, nós temos psicólogos. E esse projeto de extensão, ele recebe o nome de fisioterapia, uma visão holística. E uma fórmula da gente trabalhar que é tão pregado na teoria e pouco praticado, que é uma forma multidisciplinar. Então, o nosso objetivo é exatamente ver o paciente como um todo. Por isso que a gente diz uma visão holística. Então, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo avaliando o seu paciente de forma integralizada, de forma holística, tratando realmente o indivíduo e a doença, deixar que o médico trata. E tem dado muito certo, e a gente começou essa semana aqui em Caicó, no bairro Barra Nova, o tema foi dor lombar, as causas e os principais tratamentos. E a gente percebeu que são dicas que a gente dá nessas palestras, nesses encontros, nesses eventos de promoção à saúde cardoso, que as pessoas, muitas vezes, uma dica tão simples pode mudar a rotina de uma pessoa, pode liberar ela, por exemplo, de uma dor que vem incomodando ela, tirando sua qualidade de vida, uma dor lombar. Às vezes, um alongamento, um posicionamento correto, na hora de dormir, aonde dormir, o tipo de calçado que essa pessoa deve usar, quais os exercícios que ela pode fazer corriqueiramente em casa, isso vai promover qualidade de vida. E então, a gente tem pregado para as pessoas, exatamente, que as pessoas, elas não esperem só pelo tratamento medicamentoso, não esperem só pelo tratamento de fisioterapia, não só pelo tratamento psicoterapêutico ou nutricional, mas que elas também façam a parte delas. Como? Tendo realmente, tomando realmente a decisão, por exemplo, de fazer atividade física. O que a gente prega? É o triângulo da vida equilibrada. O que é o triângulo da vida equilibrada? É o indivíduo, ele se alimentar corretamente, então, para isso, ele vai ser orientado pela profissional de nutrição, no caso, é nutricionista, ajudar esse paciente a ter um sono reparador, ajudar ele a dormir bem e estimular ele a fazer atividade física. Mesmo porque, quando eu faço diariamente uma atividade física, de preferência aeróbica, isso vai ajudar a interferir de forma positiva, por exemplo, na qualidade do sono. Então, esse é um projeto que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a saúde das pessoas. E esse é um projeto que a gente não vai só se deter a Caicó, a gente vai levar para a cidade circunvizinha do Ceridó, a gente vai levar também para a capital, basta que a gente seja convidado. As pessoas, então, entram na nossa página, no Facebook. Pode falar a página? Pode, pode sim. É Center Físio, Clínica de Fisioterapia Center Físio em Caicó. Basta botar no Google, vai estar lá também a nossa página, e as pessoas vão poder, então, acessar, se for para o YouTube, acompanha as nossas entrevistas, através da TV União, Caicó, não é assim? E aí a gente vai estar, então, levando essa mensagem de saúde para as pessoas, através de palestras, de eventos de promoção à saúde e assim por diante. Falando do triângulo da vida equilibrada, Cardoso, é importante só ressaltar a importância real e urgente da atividade física. A gente percebe que muitas lesões, muitos problemas de saúde, inclusive problemas de ordem vascular, poderiam ser evitados se os nossos pacientes, no passado, eles fizessem atividade física. Por exemplo, uma simples caminhada de 40 minutos. Alguém que possa estar dizendo, Dr. Cleiton, não tenho tempo para educação física, trabalho muito, no final de semana estou cansado, é uma desculpa que cola, não? Não cola porque é bem melhor cuidar da saúde do que da doença. Se eu não tirar tempo para cuidar da minha saúde, eu serei obrigado amanhã ou depois a tirar tempo, com certeza, para cuidar da doença. Então é bem melhor e bem mais barato cuidar da saúde. Lembrando só que Deus nos dá 24 horas durante o dia. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 4 horas para estudar e 4 horas para lazer. Basta que eu me programe. Então se eu fizer uma programação, com certeza, eu vou ter 40 minutos para fazer uma caminhada, não tenho sombra de dúvida. Se você trabalha muito, tem academias que ficam abertas até as 22 horas, vai para a academia às 8 horas da noite. Algumas pessoas, por exemplo, trocam esse horário para estar assistindo novela que me permita dizer, não ensina nada que realmente seja de bom, principalmente para a família brasileira. Então está na hora da gente pegar esse horário vazio e realmente investir na nossa saúde, que é tão importante. Esse projeto a gente começou aqui na Clínica Cardoso, aplicando às pessoas um atendimento multidisciplinar. E as pessoas começaram a melhorar com mais, digamos assim, com mais rapidez. Eu trato uma pessoa que tem problema de joelho, eu trato a fraqueza muscular para potencializar, estruturando aquele joelho, por exemplo, com artrose, e ela vai fazer a parte medicamentosa lá com o reumatologista, com o ortopedista, mas de preferência com o reumatologista, lógico. E a gente vai fazer a parte do suporte, do fortalecimento. Mas se esse paciente, por exemplo, não perder peso, ele vai continuar sentindo dor no joelho, a médio ou a longo prazo. Então, é importante que tenha a atitude de se avaliar também pelo nutricionista, se necessário for. Então, isso é um exemplo. E os demais exemplos? Pessoas que têm, por exemplo, dor na coluna lombar, precisam demais ter um controle do peso corporal, isso é de suma importância. Então, esse é o nosso projeto. As pessoas, se quiserem conhecerem mais, podem entrar em contato com a clínica, através do 3421-3668, ou 99811-2422. E eu quero falar direcionado agora ao ouvinte que está nos acompanhando, ao telespectador, né, que está acompanhando essa nossa entrevista, que tome atitude, que vá fazer atividade física, que corrija a alimentação, que não tome refrigerante, que evite os derivados da cafeína, por exemplo, quanto menos carne você comer, evite os derivados do leite, e procure realmente ter qualidade de vida, invista porque vale a pena. E o mais, Cardoso, nós estamos hoje sempre à disposição, dizendo que logo, logo, nós também estaremos na TV aberta de Corrais Novos, fazendo uma participação lá também, e que Deus nos use sempre, nos abençoando e abençoando também os telespectadores da TV União. Muito bem, dizer, aproveitar a Corrais Novos, doutor, que estamos em Corrais Novos, pela SIDS TV a cabo, que retransmite também o nosso programa, que é um dos canais, o pacote da TV a cabo, pode abraçar a Corrais Novos aí. Um forte abraço, né, ali para o pessoal de Corrais Novos, e em breve nós estaremos lá, com certeza, falando um pouquinho também desse nosso projeto, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, e internautas também do nosso blog, como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes, quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o call center, né, atendemos aí 24 horas, e os contatos, né, no 3417 3837, ou 0800 21 3417, e o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né, todos os contatos, e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. RN Projetores, uma empresa especializada em venda, locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo. Há 15 anos prestando serviço com excelência, RN Projetores, tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados, tem também sonorização de ambientes, instalação de home dealer e locação de som. Agilidade, qualidade e compromisso, RN Projetores. O Conexão e Saúde, programa Conexão RN, fica por aqui, um grande abraço para vocês, bom final de semana, na próxima semana tenhamos aí, uma semana inteira produtiva, uma semana muito positiva, e a gente se encontra no próximo sábado, com mais um programa Conexão RN, aqui na tela do povo potiguar. Um grande abraço, um bom final de semana, e até o próximo sábado, com mais um Conexão em Saúde, aqui na sua TV União. Um grande abraço. E até o próximo sábado,